Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e já estamos no ar com mais uma edição do Governo Agora. O Ministério da Saúde vai lançar duas campanhas de vacinação contra o sarampo, uma em outubro com foco em crianças de seis meses a menores de cinco anos e outra em novembro, para alertar jovens de 20 a 29 anos para a importância da imunização. O objetivo, segundo o governo, é eliminar a doença no Brasil e recuperar o certificado de erradicação do sarampo. Nós estamos tomando todas as medidas necessárias. A vacina é uma das estratégias, não é a única. Nós temos investigação laboratorial, temos a investigação de campo, tem as ações de comunicação. Então, é um conjunto de ações que são realizadas sistematicamente. Para que nós tenhamos segurança, temos que aumentar a cobertura vacinal. Após um mês da suspensão dos radares móveis nas rodovias federais, o número de mortes no trânsito teve queda de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com a redução, a Polícia Rodoviária Federal ainda considera o número de mortes alto. Entre 15 de agosto e 15 de setembro deste ano, em média, ocorreram 51 acidentes graves por dia nas estradas federais brasileiras. Foram liberados hoje R$ 750 milhões em investimentos para o setor portuário. E com novas parcerias, a expectativa do governo é baratear os custos logísticos para produtores e consumidores. Até agora, o governo já assinou 29 contratos de adesão em terminais de uso privado, além de ter regularizado 16 poligonais de portos organizados e os 13 leilões de arrendamentos portuários. Um balanço positivo que rendeu cerca de R$ 20 bilhões em investimentos, segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Acabamos de assinar mais uma portaria de regularização diária, foram 17 regularizações ao longo deste ano. Fizemos 13 leilões de arrendamentos portuários e assinamos 30 contratos de adesão. Isso significa o seguinte, neste ano, se a gente somar os investimentos que virão por meio do setor privado nos contratos de adesão em terminais privados e nos contratos de arrendamento, nos leilões que fizemos, nas áreas dos postos organizados, nós já somamos R$ 20 bilhões de investimentos. Então, isso é digno de registro, é muita coisa para o setor portuário, isso é extremamente relevante. O governo agora fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí